Você sabe que me deixa em transe quando chega devagar Me toca com carinho e me beija de um jeito que, sei lá, sinto o corpo flutuar Minha pele arrepiar E eu gosto, eu quero, eu peço Amor, você pegou criança, rabujenta? Everton Rocha, Suárez, olha pra mim Olha amor, manda beijo Não fazer bico, manda beijo Esse garoto é um namorado desnaturado Que não ama namorado dele Deixa eu enlouquecer Também pirei tão louco Faz assim comigo não Me olhando assim eu tô na sua mão Para se não eu vou enlouquecer Também pirei tô louco por você Tô louco por você Tô louco por você Você sabe que me deixa em transe quando chega devagar Me toca com carinho e me beija de um jeito que, sei lá, sinto o corpo flutuar Eu gosto, eu quero, eu peço É tudo lindo se é você quem faz Mas quem diria hoje assim Eu e você Se um tempo atrás não tinha nada a ver Mas uma luz brilhou pra nós e nos guiou E aonde você vai eu também vou Meu amor Me olhando assim eu tô na sua mão Para se não eu vou enlouquecer Tô louco por você Me olhando assim eu tô na sua mão Para se não eu vou enlouquecer Me olhando assim eu tô na sua mão Me olhando assim eu tô na sua mão Tô louco por você Tô louco por você Tô louco por você Tô louco por você Eu nunca vi ninguém assim Sempre que passar por mim Ilumina tudo à minha volta E hoje nada mais importa é só você Seu olhar tem tanta luz E um sorriso que traduz O que é ser feliz no amor Vou contigo seja onde for Numa praia, deserto ou num bar em Paris Pelas ruas da Veste e um Amistadão Não importa o lugar Eu só sei que eu quero estar com você Minha estrela, cadente e meu anjo Eu só vou ser feliz com você Tudo é tão diferente Eu espero viver tudo o que eu quis com você Dia a dia eu aprendo a viver Com você Dia a dia eu aprendo a viver Nunca vi ninguém assim Sempre que passar por mim Ilumina tudo à minha volta E hoje nada mais importa é só você Seu olhar tem tanta luz E um sorriso que traduz O que é ser feliz no amor Ou contigo seja onde for Numa praia, deserto ou num bar em Paris Pelas ruas da Grécia ou em Amistadão Não importa o lugar Eu só sei que eu quero estar com você Minha estrela, cadente e meu anjo Eu só vou ser feliz com você Tudo é tão diferente Eu espero